Esse é o Terror da Norte, 01 da putaria, porra! Sento, 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 gostosinho, vou deslizando o que vai lá Pipoquinha, princesa da putaria, pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Eu sou viciado num boquete cabuloso Eu sou viciado num boquete cabuloso Vamos, vamos, teu garoto ainda churra o teu ovo Vamos, 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 vamos. O que é novo? Esse é o DJ Abraão, mas é pra... Ai, bom filho das eras, e do espírito filho da puta. Que checos de robos Que no taquito mandela Que checos de robos